Olá fashionistas, eu sou Silvia Medeiros, estilista e proprietária da minha própria marca. Se você é nova nesse canal, se é sua primeira vez, seja muito bem-vinda. Por aqui a gente fala de moda e de estilismo. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, dá seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui e de compartilhar ele com as suas amigas que gostam de moda e de estilismo, assim como você. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um mix de produtos. Com certeza você já deve ter ouvido esse termo, que por sinal é muito usado tanto no processo produtivo como no varejo. Mas afinal você sabe o que é? Bom, o mix de produto é exatamente a variedade de produtos que você desenvolve. Quando falamos aqui na fase de criação ou produção, tá? E que é disponibilizado para o mercado com a finalidade de atingir diferentes clientes e consequentemente mais clientes, de você não depender somente de um único produto, o que também diminui o risco do negócio. Também ser mais competitivo, porque agora você fornece mais produtos e também com mais variedades. Você dessa maneira consegue expandir a sua marca. Mas aí que vem aquela pergunta, né? Como definir esse mix? Bom, primeiro você precisa entender que o mix de produto tem que ter relação entre os itens. Eu que vendo moda festa e noiva, por exemplo, não faria o menor sentido eu lançar uma coleção de V2Ware, né? Errado! Eu poderia sim lançar uma coleção de V2Ware como mix de produtos na minha coleção, na minha linha de noivas, pensando nas noivas que casam em locais paradisíacos, com vestidos mais fluídos, mais minimalistas, na beira de praia e que faria muito sentido esses novos produtos. Percebe que dá para ter ideias inovadoras o tempo todo? Bom, porém, todo mix de produto deve ser planejado, pensado, sempre por três ângulos. Quem é o seu cliente ou potencial cliente? Onde você vai vender? E quando você vai vender? Só depois de você responder essas três perguntas, vai ser possível você dar início a esse planejamento. Mas para criar um mix de produto ideal, ainda existem outras etapas que, se você quiser, eu gravo um vídeo falando, explicando exatamente quais são elas. Então, me deixa um comentário aqui abaixo. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de soltar seu dedo aí, dar o like nesse vídeo e também de me seguir no Instagram, arroba Cimba Meteiros Estilista, que eu posto muito conteúdo contando dos bastidores do meu mundo. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!